Sim, eu estou de volta com o Cine Corneta, o quadro que você estava pedindo tanto, mentira, ninguém estava pedindo, mas eu voltei, vamos lá! E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus, e eu estou de volta, sim, eu estou de volta com o Cine Corneta. Eu estava sentindo falta do Cine Corneta, sabe? É uma coisa que eu gostava de gravar, é uma coisa bem rápida, além do mais de que se tudo der certo, a gente pode ter tipo dois vídeos por semana, isso seria muito bom para o canal, né? E você com certeza ia gostar, eu ia gostar, sim. Não sei. E antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a Amanda, a mesma menina que fez a identidade visual aqui do Projeto Corneta, ela também fez a identidade visual do Cine Corneta, que eu gostei bastante. Se você tem um projeto pequeno, se você não tem tanto dinheiro para investir, eu vou deixar o Twitter dela aqui embaixo na descrição para você entrar em contato com ela. E faz um orçamento lá com ela, beleza? E aí você diz que o Projeto Corneta recomendou, e você ganha 10% de desconto, tá? O tema do vídeo de hoje é The Walking Dead. Foi sugerido pela Brubex e pela Amanda Marques, muito obrigado meninas, eu gosto muito da The Walking Dead, então vamos abordar esse tema aqui finalmente no Cine Corneta, né? Bora lá? Bora então! Então, essa HQ que eu comprei em um lugar, que eu não lembro onde, eu também não sei quanto que eu paguei, mas eu tenho. Na verdade eu comprei nos Estados Unidos, na loja de sete HQs. E The Walking Dead começou em 2003 como uma série em quadrinhos, essa série aqui ó, em quadrinhos The Walking Dead. Ela conta a história do Rick Grimm, é um xerife que acaba sendo balhado. E aí ele acorda de um coma, depois de algumas semanas, a família dele desaparece e ele descobre que ele tá num apocalipse com mortos-vivos. The Walking Dead já tem mais de 100 HQs publicadas. HQs, pra quem não sabe, significa histórias em quadrinhos. É muita HQ e isso é contado em série, então imagina só quantos episódios The Walking Dead ainda pode ter. Em 2009, a Fox decidiu comprar The Walking Dead pra fazer uma produção, uma produção de mortos-vivos. Eles queriam entrar naquela onda lá de apocalipse, porque o apocalipse tava bombando no cinema, todo mundo queria fazer coisa de apocalipse. E a Fox decidiu investir nessa área e eles encomendaram seis episódios pra The Walking Dead. Eles não tinham uma noção de que daria certo, por isso eles encomendaram tão poucos episódios. Mas a série fez um sucesso estrondoso e acabaram encomendando depois a segunda, a terceira temporada. E atualmente a gente tá na sexta temporada de The Walking Dead, que vai estrear agora em outubro. E como eu disse antes, The Walking Dead começa depois que o Rick acorda de um coma e começa a procurar a família dele. Ele não entende muito bem o que tá acontecendo. Ele acaba recebendo ajuda do Morgan, um cara muito bacana, muito legal, todo mundo adora o Morgan. Eles tão no apocalipse, não tem internet, não tem televisão, não tem polícia, não tem nada. Eles têm que achar uma maneira de sobreviver, só se sabe que, sei lá, fudeu. Como The Walking Dead puxa muito pro lado do drama, eles tentam se assemelhar um pouco com a realidade. Ou seja, eles não chamam os infectados de zumbis, eles chamam de walkers, errantes. Porque é como se nunca tivessem existido zumbis. É como se eles nunca tivessem visto filmes de zumbis. É como se fosse a gripe suína e eles têm que matar o pessoal que tá infectado, sabe? Mas eles não chamam ali, eles são zumbis. Não, eles chamam... Walker! Walker! Se você assiste o dublado, eles falam zumbis. Mas no original, em inglês, eles falam walkers, errantes e, sei lá, são muitas expressões pra se referir a zumbis. E eu gosto de The Walking Dead até um certo ponto que ela não começa a enrolar. Porque The Walking Dead, ela começa com a premissa legal, mas essa premissa só durou até, tipo, metade da terceira temporada, onde eles começaram a focar muito em as pessoas serem os verdadeiros vilões da série e não os zumbis. E tudo bem mostrar os dois lados, mas eu acho muito mais legal focar nos zumbis, em como eles são ameaçadores, em como o mundo já tá devastado, que ficar brigando com outras pessoas em vez de elas se ajudarem. The Walking Dead até a terceira temporada tava seguindo um rumo bem bacana. Tinha algo que te fazia esperar pela próxima temporada, pelo próximo episódio. Mas eu acho que The Walking Dead começou a decair a partir da quarta temporada, quando os produtores mudaram, quando eles querem renovar a série a cada oito episódios. Isso não é legal, isso não deixa a série bacana. Na minha opinião, foram poucos episódios que conseguiram me prender da quarta e da quinta temporada. E não, eu não estou odiando The Walking Dead, não estou falando mal The Walking Dead. Quando você gosta de uma coisa, você tem que admitir que ela tá ruim. E eu não tô dizendo que The Walking Dead tá ruim, eu tô dizendo que tá decaindo, que já foi muito melhor. Muitas pessoas estavam querendo saber como esse vírus conseguiu se espalhar por aí, como todo mundo virou zumbi. E aí o Robert Kirkman decidiu esclarecer um pouco isso, e ele começou com uma série chamada Fear The Walking Dead, que estreou há pouco tempo, que vai contar um pouco sobre como o vírus se espalhou e como essas pessoas começaram a lidar com essa situação de mortos vivos na cidade, como matar eles, aonde se abrigar. Então tá muito bacana, ela tá seguindo um rumo bem legal. E eu recomendo pra você, se você quiser olhar, assiste Fear The Walking Dead, vale a pena, é bem bacana. Em Londres, alguns chefes de cozinha são muito fãs de The Walking Dead, e eles queriam fazer tipo que um prato especial, um hambúrguer de zumbi. Eles queriam botar carne humana nesse hambúrguer, mas eles não eram calibais, eles não eram retardados mentais. Então eles foram até uma tribo, essa tribo que era uma tribo de canibais, perguntaram pra eles qual era o gosto da carne humana. Depois de botar muita carne aqui, muita carne ali, eles acharam um gosto que se assemelhava muito com a carne humana, deram pros canibais provarem, eles aprovaram. E eles fizeram um hambúrguer The Walking Dead, canibal, carnívoro. Na primeira temporada, numa cena do prédio, no segundo episódio, quando o Merle tá atirando nos zumbis, ele acabou chamando a atenção de algumas pessoas que estavam em volta, que acabaram ligando pra polícia, porque acharam que ele era um sniper e tava tentando acertar alguém. E isso me lembra uma vez que aconteceu comigo. A gente tava gravando um vídeo onde tinha um assaltante, e ele ficava gritando, É um assalto, é um assalto! E as pessoas que estavam lá realmente acharam que esse amigo meu era um assaltante, e ligaram pra polícia. Aí a gente teve que explicar que era uma gravação. Então, quando você for gravar um vídeo, toma muito cuidado, e sempre tem autorização do local, ou grite bem a autuação, pra pessoa saber que você tá gravando. Porque, né, vai dar merda. Sempre dá merda. Pra você que gosta muito de videogame, The Walking Dead tem um jogo, que é da Telltale Games. É muito bacana, e ele se assemelha muito aos quadrinhos. Então, se você curte ler os quadrinhos The Walking Dead, você vai acabar se identificando com esse jogo. Ele é um jogo de escolhas. Ou seja, se você toma uma escolha, você vai ter uma história, um final diferente, do que eu ter escolhido A, ou ter escolhido B, entendeu? Jogue legendário em português, se você não sabe inglês. Bom, então a gente vai aguardar agora o retorno de The Walking Dead em outubro. Falta pouco tempo, sério. Eu tô bem ansioso pra ser essa temporada. O filho The Walking Dead tá me puxando de novo pra assistir The Walking Dead. Tô bem pilhadão aqui. E vamos ver o que que sai pra essa sexta temporada de The Walking Dead, né? É, tomara que não façam merda. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a volta do Siliconeta. Não se esqueçam de deixar de eu gostei aqui embaixo. Se inscrever no canal. Se tu tem alguma sugestão de tema, alguma série, algum filme, qualquer coisa que você quiser que eu fale, comenta aqui embaixo. Quem sabe no próximo vídeo eu fale sobre a série que você recomendou aí, que você tá pedindo. Me segue também lá nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo aqui embaixo na descrição. E se você quiser receber alguma notificação de ser que saia uma sketchbook, ou um Siliconeta, você vai lá na engrenagenzinha do canal e clica pra receber todas as notificações e você não vai perder nenhum vídeo. Eu guardo vocês no próximo Siliconeta e valeu!